O que teve lugar no último sábado, a segunda prova do Campeonato Nacional Rally Vajas 2024, com um percurso de mais de 100 km de Marraquena-Bilene e de Bilena-Marraquena, a prova que contou com a participação de atletas nacionais e estrangeiros, foi disputada nas categorias de motas, quads, SSVs, viaturas Rally Off-Ride modificadas e viaturas Faux-by-Faux. É o primeiro ano que temos o Campeonato Nacional de Vajas, acho que é uma grande evolução, então para nós moçambicanos não tínhamos, acho que é um grande privilégio podemos correr na nossa casa, na nossa terra, onde eu pratiquei e fazia os meus treinos hoje, fazemos competição. Também é muito giro estar a ver jovens a começar a praticar na modalidade e para mim, que já estou quase no final de carreira, é muito motivador ainda correr com as jovens e continuar a deputar e sabemos que temos alguns valores também que podem ser referência de Moçambique, tal como eu fui, e continuamos a ter uma representação internacional ao longo dos tempos e levamos a nossa bandeira a nível internacional, porque isso também é um grande objetivo. Estou feliz, minha primeira vez a participar de uma corrida do gênero, então estou muito feliz por conseguir concluir toda a prova. Fui a Belénio, voltei, não tive nenhum estresse, nenhuma varia na moto, nenhuma lesão, então estou muito feliz por isso. Bruno Campos, presidente da Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo, fez um balanço positivo da prova e convida os amantes da modalidade a abraçar o Campeonato Nacional Rallye Bajas, por forma a massificar o desporto motorizado no país. Gostaríamos de ter mais participantes ainda, nós temos que ver que este tipo de provas não é só automobilismo e motociclismo, tem também um bocadinho do turismo, tem um bocadinho da nossa cultura, porque passamos as zonas de população, conseguimos ver coisas que as pessoas às vezes não têm conhecimento, e educação, é um cartão de visita também do nosso país, das zonas onde a gente passa, das povoações, e eu penso que é importante, eu acho que devia crescer cada vez mais, eu acho que tem este tipo de modalidade, os rallyes, os bajas e os raids, tem pessoas em Moçambique, temos indivíduos em Moçambique, atletas, possíveis atletas, que têm tudo para poder subir, para poder se ingrar neste tipo de atividade, e o apelo que eu faço é que cada vez mais, em vez de andarmos a acelerar nas estradas, com as motas, com os bugs, com os carros, venham, já que gostam de acelerar, venham acelerar aqui com toda a segurança e competir, para conseguir atingir objetivos e quem sabe até conseguir patrocentes para poder representar Moçambique no estrangeiro. É de lembrar que os vencedores desta prova serão anunciados nesta terça-feira, na capital Maputo. Este programa conta com o patrocínio. O leão está mais forte. Peugeot Landtrak, um dos modelos mais ousados e cobeçados de mercado. Esta picape veio revolucionar o mercado, oferecendo de forma impecável uma combinação de estilo e desempenho, num desenho único e bastante característico desta marca francesa. Melhor que falar, é mostrar. Vamos dar uma volta? No interior da viatura, o destaque vai para o conforto e para a tecnologia. Os assentos são feitos de forma muito delicada, oferecendo um acabamento muito elegante e mistura de materiais. Mas também, o espaço é algo que chama-nos a atenção. Um carro com disponibilidade de até 5 lugares. A minha experiência foi incrível. Adrenalina mesmo no mais alto nível. Sem dúvida, esta é a picape que estavas mesmo à procura. E ainda na compra deste bebê, oferecemos 3 anos de manutenção gratuita ou até atingir 100 mil quilômetros. Uma boa oportunidade, até porque o nosso estoque está mesmo super limitado. Já garanti o meu e tu, quando é que garantes o teu? Nós vivemos o desporto.